Olá gente, muito bom dia amigos do canal Moisés Macedo, hoje eu trago para vocês o dia 12 de junho de 2020, dia dos namorados, nada mais romântico do que você trazer a sua namorada, sua companheira, sua amada amante para um passeio ecológico aqui na cidade de Limeira do Norte. Meus amigos, eu estou aqui no serrote, serrote branco aqui da Sítio Saquinho, vou mostrar para vocês aqui a exuberância desse local. Vem aqui no serrote, a maturada, a camada, afundida, em morreiro. Vem aqui no Rio, na Paribe. Vem aqui no Rio, talvez, de um local, mais, 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 mais altos. Vem aqui no Rio, mais, mais altos. Vem aqui no Rio, agora, vamos lá. Vem aqui no Rio. Vem aqui no Rio, vamos lá, vai lá. Vem aqui no Rio, vamos lá, tá? Vem aqui no Rio... Muita coisa bonita, maravilhosa. Vamos estar nessa imagem. Aqui é o local que é superante. A presença de vários monólogos aqui, muitas rochas. Aqui é o topo da Serrante. Várias expulsões aqui de bicharções. De franceses que já passaram por aqui. Porém, o local ainda é muito bem preservado. E que é ótimo para a estação. Olha meus amigos. Um momento excepcional. A gente vai ter uma loja. Acesse o nosso saquinho depois da ponte. Depois da ponte, na cabeça direita, você entra à direita. Aqui você segue. Entra aqui no sinte saquinho. E aí você vai se deparar com uma trilha mais curta. E aqui você vai escalar essa trilha. E aqui você vai chegar no topo. Vai encontrar esse local. Um grande prazer. Um prazer. Um grande prazer. Um grande prazer. Um grande prazer. Um prazer justo estar aqui em cima. E aí gente. Aqui já é um local. Visitado né. Pelos maracolos aqui na comunidade. Um grande prazer. Tem as pichações, de palhães, de pouquias pessoas. Aqui na pedra. A pedra principal aqui dentro. A gente pode ver aqui. Tem um quilômetro adiante, a gente pode ver que não tem carota. Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso aqui, olha aqui, as vegetações da Matinga, da Mata Branca. Fica aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa que fique. Olha aqui. Facho. Você pode ver aqui. Você pode ver aqui, resto de fogueira. Olha aqui, olha aqui. As pessoas fazem, talvez, aqui, uma guarada. Aqui é uma espécie de marco. Marco zero aqui. Aqui está, pessoal. Mais uma visão. Maravilhosa. Esse dia bonito, ensolarado. Mostrando aqui todo o vale verde. Toda panorâmica. A visão panorâmica. Dá para se ver nitidamente. É a cidade do meu lado. É a cidade do meu lado. Ela do meu lado na esquerda. Mua chão Прompodilha. . Cabo sangue. . Pupo do Serrote. É isso aí, galera. O Moisés Macedo aqui mostrando as belezas. O Ceará mostrando as maravilhas. As maravilhas de Vindo Rio do Norte. Muito interessante. Aqui já concentra em contato com a gente. O que a gente faz. O carro de Guia do Lisbo aqui, viu? Olha aí, viu? Curte o nosso canal, deixa o like, compartilha. Deixa o seu tempo, se inscrever no canal. Pra ficar conhecendo esse local mais e mais, né? Então, eu deixo um abraço pra vocês e até a próxima, meus amigos. Um forte abraço.